Bom dia, gurias! Mais um vlog, mais um passeio. Todos os vlogs estão começando no carro, né? Hoje a gente tá indo pra Pipa! Vamos conhecer Pipa, fica sábado e domingo lá. Eu acho que vai ser incrível, já temos vários passeios agendados, vou levar vocês passear por tudo junto com a gente. Tá todo mundo aqui no carro, meu bem. Oi, amor! A Acus aqui, o Ben tá dirigindo. Galera em peso aqui, já tô de biquíni, já tô indo pronta, que a gente tem um passeio de barco pra fazer. Rezar pra gente não passar mal. E vou me maquiar, que tô sem maquiagem, né, gente? Dá um jeito nessa cara e vou levar vocês com a gente. Então desde já se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo e também me segue no Instagram que eu vou postar vários stories e fotos por lá também. A gente parou aqui agora pra ver essa água transparente, que coisa mais linda. Olha esse azul, gente. Cristalino, cristalino. Que coisa linda, gente. Que obra de Deus. Olha! Coisa mais linda. Acabamos de chegar aqui em Pipa. Estamos indo pro nosso passeio. E olha como é gracinha, gente. É o interiorzinho, é uma vilinha. Coisa mais incrível, coisa mais fofa, sabe? Aquelas vilinhas do interior mesmo, assim, feirinha artesanal. As coisas tudo na rua. Gente, eu achei incrível. Olha só. Aí vem ônibus de turista. Olha aqui que máximo, gente. Ó, vamos ver. Que lugar mais lindo é esse? Que lugar mais lindo é esse, Pipa? Olha essa água, gente. Olha só, gente. Que bonitinho esse passeio aqui. Essas feirinhas aqui. Aí você vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai tendo várias lojinhas. Eu acabei de comprar um chapéu. Ó. Comprei um chapéu. Um total de 28 reais um chapéu. Achei barato. Não tô... Olá, minha amiga AXA, querida. Tudo bom, amiga? Você não quer um chapéu, amiga? Não, não. Obrigada. Tem certeza? Sim. Nossa, mas esse aqui tá frouxo pra mim. Eu sou... Minha cabeça é pequena. Mas tá bom. O importante é que não voe, né? Eu comprei um chapéu pra ficar potregida do sol. E agora a gente vai pro passeio de barco. Olha o perrengue chique. Eu tô de coque, de chapéu, preso no elástico, mochila, tudo junto. Porque a gente vai pegar a jangada aqui, ó. E a gente vai lá pro catamarã, gente. Então a gente vai pegar a jangada, vai até no catamarã e aí depois volta. E, gente, a água aqui é muito, muito, muito quente, assim. Muito quente mesmo. Dá vontade de se jogar, mergulhar, porque é muito gostosa a água aqui. Quando falam que a água no Nordeste é quente, gente, acredite, é quente esse negócio. E a gente vai pra lá passear. O passeio de catamarã tem, em média, cinco horas, tá? Ele sai a uma da tarde, agora é meio dia e meio. Ele sai... Ó, nós. Ó lá, ó. Vamos botar colete que eu tô ficando pra trás. Vem, mãe. Tô ficando, tô ficando, tô ficando pra trás. Já estamos prontos. Ó meu chapéu voando. Pessoal, essa é a encosta de vocês, põe em cima da perna, tá, por favor? Em cima da perna, é como tá, né? Como tá, em cima da perna. Guarda a máquina pra não molhar. Guarda a máquina pra não molhar. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, aqui é a praia dos golfinhos. A baía dos golfinhos. E acabou de pular um, mas eu não tava filmando. O golfinho pula de novo pra nós. Ai, que lindo. Ah, agora eu não sei a hora que o golfinho vai lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. Deu pra ver? Ó lá. Que lindo. Espero que dê pra ver no vídeo. Gente, aqui é onde tem o encontro do rio com o mar. Olha que legal. De lá vem o rio e aqui vem o mar. E aqui eles se encontram. Olha que incrível. Tchau, tchau. Essa aqui dá pé, ó. Mas tipo... Se der dois passos pra trás já não dá mais pé. Ó aqui já não dá mais pé, não. Gente, que água maravilhosa. Tchau, amor. Essa é uma estrela do mar. Essa é uma estrela do mar. Uma estrela que a gente chama de estrela disco. Ela está morta já. Ela vive, ela tem... É... Filhos. Que ficam movimentando. Você bota ela na mão, ela meio que anda na sua mão. Ela tem uma estrelinha aqui. E como essa aí está morta, eu vou mostrar o esqueleto dela. Como é que você sabe que está morta? Ok. Não tinha esqueleto. Ela está fodre também. Esse é de um pouco a força. Bom, isso é o que é uma parte do esqueleto dela. Eu não controlei a minha força. Na verdade, ela está meio que um fóssil. Isso é desde quando eu se bata. Mas quando você junta todos os passos do esqueleto dela, que deveriam estar unidas, toma uma estrelinha na sua mão. Que hoje se contentem com essa parte. Muito bem. Peraí, peraí, com a habitadeira. Filma, mais ou menos. Peraí, com a habitadeira. E aí, com a habitadeira. Peraí, com a habitadeira. Se inscreva no canal. Let you go, let, let you go, let, let, let you go, I'm gonna stick it to you, breaking free, finally, I paid my dues, now you play the blues, bottom line, get out. Gente, não esqueci... Amor, sai daqui. Eu não esqueci de vocês, mas é porque a gente tá aqui em pipa. Oi? Olha lá, tá pegando toda a tua bagunça no espelho. Fica aí pra ninguém ver. Fiz a barba. Gente, não esqueci de vocês, mas chegamos aqui no chalé que a gente alugou aqui em pipa. E foi, amor. Nada, tu quietinho. Eu vou deixar pra vocês o take anterior pra vocês verem porque o Bruno tá quieto agora. Porque eu dei um pito nele que ele não sabe participar do vídeo direito, ele só incomoda. Ai, Deus. Mas tá tão bom aqui, gente. Tá, muito bom. Se você soubesse o que é água quente, sabe aquele, na hora do banho, aquele choveiro morninho? É a água do mar aqui de pipa. É a sensação do mar. É muito gostoso. Exatamente, é muito bom. E aí agora a gente vai sair, conhecer o centro, passear, comer... Tô com fome. E aí não gravei muito pra vocês porque a gente tava nessa função de se arrumar, tomar banho, e não sei o que, não sei o que, e daí acontece, né? Tô com calor. Pipa faz muito calor. Muito calor. Então bora lá, gente. Não deixei, deixei de gravar um pouquinho pra vocês aqui no apartamento, mas vamos pra rua agora. Vamos comer? Vamos comer. Partiu. Gente, o Pipa é um vilarejo, olha só que gracinha. Ali em cima eu acho que é um restaurante. E a gente tá indo assim, ó, a pé. Oi, galera. E a gente tá indo a pé, assim, ó, de boas, conhecendo tudo. Aí ali embaixo tem as lojinhas, sabe? É bem... É, aqui começa o centro, né? Então tem lojinhas de artesanato, de variedades, de biquíni. Bem praia mesmo, gente. Bem praia. Ó. E aqui as lojas ficam abertas até as 10 horas da noite, tá? Loja de biquíni, tem gatos na rua. E assim, bem normal, assim, passar moto, carro e tal, mas as pessoas no meio da rua também. Todo mundo junto. Agora a gente tá aqui numa galeria, ó. De lojas, assim. E pra cá tem uma loja muito bonitinha de lembrancinhas. Acho que até o Bruno entrou aqui. Olha, ó. E aí tem os ímãs que a gente ama. E eu quero esse ímã aqui que foi o passeio que a gente fez hoje, ó. Praia de Pipa, Praia do Amor, Praia do Madeiro, Chapadão e Baía dos Golfinhos. Foi o passeio que a gente fez hoje de catamarã. Então eu quero esse... Esse ímã. E olha essa girafa, que coisa mais fofa. A minha amiga, que a gente tá aqui na casa dela, a Aksa, ela me deu uma girafa dessa, só que ela me deu a grandona. Olha que bonitinha essa pequenininha, gente. Eu achei o maior graça. Eu sou apaixonada por girafa. Com certeza eu quero levar uma. Olha só o tanto de lembrancinha que tem. Tem aqui a Kombi, os bugis, que a gente ainda vai fazer passeio de bug. Tem muita coisa, olha só. Que gracinha. Aqui tem os barquinhos. Ai, lindo, 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 gente. Eu tô amando. E aqui, gente, é a famosa Rua da Grécia. E é muito movimentada. Muita, muita gente tirando foto, olha só. É uma rua linda. Agora tem muita gente, mas eu vou colocar aqui do ladinho pra vocês uma foto de como é essa ruazinha sem tanta gente. Pra vocês verem como é linda. É muito... Lembra muito as ruas de Santorini. Gente, viemos aqui no Espaço Lampião. É um restaurante aqui de pipa. Coisa mais gracinha. O cardápio também é super atrativo. E num valor super especial. Vou mostrar o ambiente pra vocês. É tudo feito com miçanga. Eu achei incrível. E aqui, gente, ó. Não dá pra ver, mas é mar lá embaixo. Então, se tivesse dia, a gente ia estar almoçando com a vista pro mar de pipa. Legal, né? E olha só, falei pra vocês que é tudo de miçanga, porque realmente é. Olha que legal. Isso daqui é tudo de miçanga. Até as coisinhas que tem aqui em cima também são. Olha só. A arara. A arara. O lustre. É um abacaxi roxo. É tudo de miçanga, gente. Achei uma graça. E de entradinha, a gente escolheu casquinha de siri. Deve ser bom, hein? Mostra aí, amor. Com queijinho. Aqui em cima é uma camada fina de mandioquinha. Ah, é mandioquinha? Sim. Tem certeza? Aham. Parece queijinho. Ah, que delícia. Deve ser muito bom. Vem amanhã. Não, come você. Come, come, come. Bom? Muito bom? Uma delícia. Gente, aqui a gente escolheu risoto de camarão com queijo brie e frutos secos. E aqui filé parmegiana com massa. Deve estar bom demais pela cara, hein? Olha que lindo. Bora lá, para a melhor parte. Tchau, tchau.